Mantenha o distanciamento físico de outros viajantes sempre que possível. Largue frequentemente as mãos, coloque sabão ou utilize álcool em gel 70%. Fique atento aos sintomas da Covid-19. Se você tiver febre, tosse, dor de garganta, coriza, alteração no olfato ou paladar ou falta de ar, não viaje e procure um serviço de saúde. Acompanhe as orientações ambientes e as autoridades de saúde de seu município e estado. Para proteger a sua saúde e de outras pessoas, acesse e para mais informações, acesse o portal da Unisa. A CENTER é empresa de transporte privado por aplicativo em parceria com a Azul e oferece descontos no transporte saindo do aeroporto. Procure o torter localizado no desembarque ao lado da esteira de bagagens. Encontrate o seu serviço. Clientes tudo azul, sem descontos e até mesmo corridas gratuitas. Confira a promoção. Não! Não! Bueno! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá